Na manhã desta última segunda-feira, dia 26, policiais do terceiro Pelotão da 5ª Companhia Independente de Policiamento de Fronteira apreenderam uma motocicleta modelo Bróis, às margens do Rio Mau, na fronteira com a Guiana, no município de Normandia. De acordo com os agentes, após a consulta da numeração do chassi, foi constatado que se tratava de uma moto com restrição de roubo ou furto. O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis serem adotadas. Raíandra Siqueira, para o Hora da Verdade, Roraima.